A ecoterapia é o método que utiliza o cavalo como instrumento terapêutico e educacional. Ela busca desenvolver a inclusão tanto física como mental das pessoas portadoras de deficiência física ou com alguma necessidade especial. A gente trabalha desde o começo ao fim como se fosse uma terapia, entrando a fono, a psicóloga, a físio, tudo estão envolvidos nesse tratamento. No Brasil, a ecoterapia surgiu nos anos 80, mas só agora, nos últimos seis anos, é que pode-se notar o verdadeiro crescimento dessa modalidade terapêutica. Isso acontece porque este método pode ser usado em muitas formas de tratamento. Na paralisia cerebral, comprometimentos físicos, mentais, serve também para acidente crânioencefálico, serve também para traumatismo em geral, depressão, síndromes, síndrome de Dow, dentre outras. Este tratamento beneficia tanto a parte física, psicológica e psicossocial, como também faz com que os pacientes criem um laço de amizade com o cavalo. Ele se apegou muito ao animal, então eles têm uma relação muito amigável. Às vezes a gente comenta com ele, ó, hoje é dia de andar de cavalo, então ele passa o dia inteiro bem-morado, o dia inteiro rindo, até na hora de chegar aqui. E na hora que termina o tratamento ele não quer descer. André Rodrigues Veiga, de seis anos de idade, é portador de paralisia cerebral. Ele começou a fazer o tratamento há mais de um mês. Segundo seu pai, a ecoterapia corresponde às necessidades de André. O movimento que o animal faz com a criança em cima, faz ele relaxar, então ele relaxa muito. E isso é muito bom para ele. Além de trabalhar a postura correta, ele vai firmando a cabeça, porque ele tem seis anos e até hoje ele não firma a cabeça, não firma a tronco, devido à lesão. Então a ecoterapia trabalha muito isso, então ele já está firmando bem a cabeça. A síndrome de Dow é uma das doenças que também pode usar este tipo de tratamento. Camila Vilela, com um ano e seis meses de idade, é uma das pacientes. De acordo com sua mãe, a terapia com cavalos ajudou a menina a vencer alguns medos. O que mais te chamou a atenção nesse tratamento? Então, o contato da Camila com o pelo, com o pelo do cavalo, pelo de ursinho, pelo de cabelo de boneca, que ela não aceitava, agora ela já está aceitando, né? E ela de deitada está ficando sentada, que ela não conseguia estar fazendo esse processo também, né?